A questão não é de governo, agora a questão é de país. Essa proposta está dentro da nossa linha, principalmente do PSDB, de reforma trabalhista, por exemplo. A questão é que nós não devemos deixar o país degringolar em função da crise do governo. A crise do governo nós estamos avaliando separadamente. O nosso trabalho no dia a dia aqui, nós temos que ter responsabilidade com ele para não parar o Brasil e se dar uma sinalização do Brasil que a anarquia está montada. As denúncias são gravíssimas e vão ter seu desdobramento à parte. Não significa férias para o Senado e nem recesso para a Câmara.